Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paletão E o HC e o Moral de Jacobina Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete O nosso lança é livre, minha filha Eu não me apego, você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Fianzede, moral de Jacobina Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quento Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Céu HC, o homem dos porta-malas Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobre, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu HC, come quento Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Oi, vou gravar em A Serécia do HC 4.0 Moral de Jacobina Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Vai Primeira quem me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai Então você administrava três, quatro, ao mesmo tempo HC Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Não sei se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Fini no saxo A fábrica do sucesso Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Tô terminando com todas as suas partes Tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxem a pés, meu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa E o CD Moral de Jacobina Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você E o que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha Por não resistir Daniel da Viola Estoura, meu filho Filho no sax, meu filho Eu quero ver daqui um mês e pouco O que é o CD O moral do Jacobina Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Pra meter a cara dos mais mentirosos Pra meter a cara na rua de novo Eu não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paletão É pra bater no paletão Eu não sei se você é só mais uma com raiva do ex Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete O nosso lança é livre minha filha Eu não me apego Você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Come quento Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobre, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do HC Come quento Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só lembrando o nosso lance éング Oi, vou gravar em A serécia do HC 4.0 Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai Então você administrava três, quatro, ao mesmo tempo, H6 Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino, se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira Será que cê não foi mulher de verdade? Agora eu quero falar com o seu eu Estúdio Evans, tamo junto Gritava te amo, te amo, falava de filho Brilhava o olho, me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino, se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira Que cê não foi mulher de verdade Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Ela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxa e até seu filho O repertório O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Não é eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Daniel da Viola Estoura, meu filho Filho do saxo, meu filho Eu quero ver daqui um mês e pouco Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Ser metendo louco E a boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Como além do que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa E a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara Na rua de novo Um abração Um abração pra todos os paredões do Brasil Que toca o HC Tamo junto História Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Ser metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Como além do que o cenário vai ser outro Ser no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara Na rua de novo Oh, 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 oh Oh menino lindo, eu quero te ver Oh menino lindo, eu quero ficar com você Você tem cheiro de chuva, os lábios de mel Pente de marfim, você é meu troféu Quando eu penso em você, eu jogo tudo para o ar Eu perco até o apetite, eu paro de estudar Eu viro fera, com garras de leão Só em pensar que tem outra no seu coração Oh menino lindo, eu quero te ver Oh menino lindo, eu quero ficar com você Eu quero ganhar seu carinho, eu quero conquistar seu amor Eu vou dormir em seus braços e sentir seu calor Com você tudo é lindo, eu vejo o colorido das flores Com esses cheiros de chuva, é título desse amor Oh menino lindo, eu quero te ver Oh menino lindo, eu quero ficar com você Oh menino lindo, eu quero te ver Oh menino lindo, eu quero ficar com você Você é meu grude, é o meu ferrugem Eu sou o teu chulé Sua sangue suga, quebisga e gruda e não largo o teu pé Eu te admiro, ver o teu estilo, o jeito de ser Quando está amando, fica provocando o jeito de querer Se a gente briga, bate ou apanha Mas ninguém se arranha, eu fico assim Eu digo que não te quero e você provoca e vai atrás de mim Às vezes eu fico pensando se amor assim pode ser normal Porque por onde eu passei eu nunca encontrei um amor igual Eu estou desesperada, louca, apaixonada, medo de te perder Você é meu homem, cheio de ciúme, louco de paixão Faz-me sentir mulher, é tudo que eu quero A você eu entrego o meu coração Música O Grude, compositora Zildeni Silva